Este é o Ambiente, projeto dos agricultores. Os arquitetos, a Márcia e o Weiner, aqui da cidade de Porto Alegre, é uma sala de estar lareira, um estar íntimo e uma sala de jantar, aqui na Couro Design Store. Então, nós vamos falar um pouquinho com os arquitetos, como eles fizeram o projeto, a execução, utilizando, então, os lançamentos da coleção 2008 e também eles inovaram e eles mesmos projetaram e criaram peças novas para a loja. Isso que eu achei interessante, Márcia e Weiner, que vocês tenham aqui duas criações muito especiais, que a gente vai falar dos detalhes e vamos mostrar aqui no programa Arquitetura Hoje. Muito bonito aqui o ambiente, o estar lareira. Inclusive, os arquitetos tiveram a criatividade de enfeitar a lareira, então, com velas e os verdes do Natal. E, Weiner, eu gostaria que tu colocasse para nós, assim, que peças vocês utilizaram neste ambiente, aqui da loja Couro Design Store. Bom, nós, esse espaço, assim, de lareira, ele é um dos que compõem o nosso ambiente, que é um todo, né? É aqui o espaço da lareira, tem o jantar e o estar íntimo. Especificamente para esse espaço, nós utilizamos dois sofás da Couro Design, que são sofás em couro preto. E, a partir desse sofá, a gente criou uma das peças que é criação especial para esse evento, que é esse tapete. É um tapete todo feito com tiras e pedaços de couro, né? E a gente criou uma nova, digamos, diagramação para esse tipo de tapete. Porque o tapete de couro é muito utilizado hoje em dia, mas sempre numa coisa meio já repetitiva, né? Quadrados, retângulos. E aqui a gente tentou recompor, fazer uma outra linguagem para esse tipo de acabamento. É, a ideia do tapete, eu achei ele incrível. Quando eu entrei no ambiente, me chamou a atenção que ele não é um tapete simétrico. Vocês fizeram um desenho assimétrico, esse formato, assim, de pedaços maiores e menores, essas tiras. Ele ficou sensacional, só as pessoas vindo aqui na loja para conhecer e ver esse tapete. Ficou sensacional aqui no ambiente, principalmente porque ele chamou a atenção que os estofados são pretos, em couro. Então, ele salientou o desenho do tapete. Márcia, aqui nesse estar íntimo, você fez uma coisa inusitada, utilizando então essas poltronas diferentes umas das outras, não só no tecido, mas como o próprio formato do pé. Elas realmente são iguais e modificam só o pé. Exatamente. Uma faz uma parte giratória, né? E a outra fica fixa. E essa ligação do tecido com o couro fica muito interessante e que também é um lançamento da Coro Design Store, o tecido entrando para fazer uma composição com o couro. E esse tecido, inclusive, nós trouxemos exclusivamente de Recife, de uma tecelagem que fez especialmente para a mostra essa estampa, que deu, assim, um tchan muito legal. O tapete também aqui, ele é um tapete mais discreto que no outro ambiente, assim, mas ele também é muito bonito esse desenho que vocês utilizaram. É, ele é uma padronagem bem simétrica, mas ele, na verdade, como nós já temos as poltronas bem destacadas, nós queríamos suavizar e fazer uma ligação com o tapete, o outro tapete da lareira. Então, por isso, nós usamos uma cor mais neutra, né? Somente para fazer uma ligação entre esses dois ambientes. Vainer, aqui nós temos um móvel, uma invenção de vocês, que eu acho que eu não tinha visto ainda em nenhum local. O que vocês criaram aqui nesse móvel do jantar? É, esse móvel aqui, ele é... ele funciona como um auxiliar de mesa de jantar, não é? O que a gente costuma chamar de buffet ou aparador. Mas, vamos dizer, o diferencial dele é que ele tem uma tecnologia inovadora, que é um tampo térmico. Ele está embutido na superfície do tampo do móvel, ó, e funciona para manter os alimentos aquecidos. Quer dizer, a pessoa, a dona de casa, enfim, quem está servindo, traz os alimentos da cozinha, no nosso clima frio aqui. Isso é uma coisa bem útil, né? E esse tampo aqui mantém os alimentos aquecidos para festas, jantares, recepções e tal. E é uma tecnologia que é relativamente nova, né? E nós lançamos mão dessa maneira. Tem alguns outros modelos que a gente está desenhando também para ser lançados. E esse aqui é um que agrega, além dessa utilidade aqui do tampo térmico, agrega um carrinho móvel, né? Que ele se mexe, que ele anda, pode até servir como mesa auxiliar para bebidas e tal. Gavetas e aqui atrás de mim uma porta. Ou seja, um móvel que a gente pretende que seja, assim, de grande utilidade, assim, muita utilidade e ao mesmo tempo harmônico, assim, né? E aqui a mesa, Marcia, esses pés da mesa também foi um projeto de vocês ou já havia, já tinha essa linha de... Também foi um design nosso, né? Que é uma ideia que nós criamos também, é uma ideia bem pura, né? São dois cubos, um em cima e outro embaixo, que pode formar tanto para uma mesa retangular quanto para uma mesa quadrada, se tu precisares. Então também é algo bem eclético, né? E também tu pode alterar o acabamento da madeira como o acabamento do couro. Então isso vai se adaptando ao ambiente que vier de necessidade do cliente que está procurando, entendeu? Então nós temos sempre essa flexibilidade no nosso trabalho. Tu pode alterar, ele não é uma coisa rígida. É, eu gostei muito aqui do ambiente, que todos os ambientes têm um tapete de couro, em cor diferente. Eles fizeram uma composição muito bonita e são os tapetes aqui da loja. Isso que ficou muito legal, assim, os móveis e tapetes aqui da Couro Design Store. Então eu gostaria de parabenizar o trabalho de vocês, muito sucesso aí na profissão. Obrigada. E continuem decorando ambientes tão lindos assim como desta loja aqui. Parabéns mesmo. Valeu. Obrigada.